Pensamento, meu amor, e o meu olhar distante deste lar Que em pensamento, meu amor, vem me buscar Te quero, espero, eu tô te vendo chegar 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 Pois quer uma medalha A esperança é como cristaleira Resiste ao tempo e às boladas que levou Mulher rindeira, não dá ponto sem nó Por todo o linho, toda a espera de um amor Só uma serinqueira